Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou trazer um vídeo de CSGO Eu jogo no CSGO Eu acho que é CSGO né Não sei se é CS mesmo Mas acho que é CSGO Então Se você não é inscrito Se você não é inscrito Se inscreve no canal Dá um like É muito importante E divulga com seus amigos né No O vídeo E ative o sininho de notificação Pra saber dos vídeos no alvo aqui no canal Então vamos lá jogar Nossa Nossa mano Esse mapa ai é muito irritante Os terroristas Eles só gostam de matar na faca ai Esse daqui não se viu Esse mapa ninguém passou do level 1 Como é que joga esse daqui? Jogando Jogando Olhei pro cara Vai pra você Como é que joga esse daqui? Jogando Você é retardado? Ai mano Tem isso mano que foi no diabo Cala a boca Sao Ô virgem Caralho Voz fina da porra Vai Jogar Minecraft Eu to Gravando o vídeo Tá bom Legal Vamos ser Salve aí Escreva se Você é inscrito no meu canal? Não Mas eu tô gravando Mas eu tô gravando Que legal Agora o meu canal O canal é DRG O nome do meu canal é canal DRG Vai lá É uma da hora Tá bom depois eu vou lá Nossa gente Eu divul... Nossa véi Eu vou te matar b***** Não dá Não dá pra ouvir Não sei se eu tô escutando, mas eu tô Mano, tá muito alto, velho Eu sou viciado mesmo com a Star Strike Vou matar uns caras ali na faca, velho Tô desistindo já, velho, de jogar Valei Matei o jupiteriano Não entendi nada, o que tava acontecendo Um matou o outro, no bagulho, eu ia matar o cara Olha o outro, tava querendo lançar a mão na faca, eu vi Que pilantra Falá, seu cunzão Falá, seu cunzão Nossa Quase mato meu amigo Ainda bem que eu entro na frente Peraí, eu tô vendo Tem um térreo lá em cima Tem um térreo aqui em cima, após Cadê? Tinha um térreo aqui em cima Ela tava quase morrendo Eu errei alguns tiros ali no calco Porra Tá me montando uma AK-47 Ó, tá tudo quieto Assim que se mata, gente Ai, coluna Opa Eu acho que ele fez merda Eu acho que ele fez merda Eu vou até pegar a BA, né Falei que ele tinha feito merda Mano, eu só tô matando na faca Eu sou um foda-o do jogo Nossa, vai Tem gente que é melhor que eu, é verdade Nossa, o cara me matou no horrível difícil O mais difícil do possível Eu falei um negócio aqui Era pra ter sentido Mas deu sentido Não sei se vocês entenderam Mas acho que não tem Ó, quero pra matar na faca Quando o cara me mata assim Eu tô na faca Eu trecho Eu tremo Eu tremo Eu tremo Eu tremo Eu tremo Eu tremo Pra que isso? Olha o baixo, baixo O filha da APA Olha o filha da APA Opa 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 Desculpa Desculpa Opa Eu que não era pra falar Não era pra falar Quando o meu bar É isso Eu vou falar pra ele Colocar o piii Só pra vocês não ouvirem Mas vocês vão saber que eu falei um palafão né, se ele colocar isso ai eu falei, ah desculpa que eu falei um palafão, verdade E ele não morreu, olha isso, acesse bem na cabeça, não era para acertar mas era para acertar Nossa ele tem com a arma vermelha, gostei, achei foto, a câmera aqui ó, vou apontar para a câmera Ele arma a gente, não pode dar merda Morreu, nossa vocês viram onde eu acertei, é um lugar meio constrangedor mas vocês viram onde eu acertei Nas partes íntimas, isso mesmo, nas partes íntimas Por que foi que tem que dar um tiro? Ah tá, tinha um cara invisível né É, eu ia matar primeiro É, um praia da oncha Nossa Nossa Ele me viu Tem um cara do level 14, que eu não level 11, eu matei quantos? Eu matei o cara, ganhei uma arma, que valeu Ó véi, agora eu vou matar, bom Morreu Nossa 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 para Coisa chata Alguém vai me seguir ou vai me ver velho E eu acho Essa é a mesma coisa se eu matasse ele na faca Tô ouvindo alguém andando por aqui velho Ah sabia, eu vi, eu tinha visto ele Demorou um ano cara, foi mal Opa, peraí, o cara tava... Então essa foi a última partida, então tá Peraí, vou falar uma coisa Cadê o cara? Ah não tá mais aqui Bom Então esse é o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado E como eu já disse no começo do vídeo também Peraí E como eu já disse no começo do... Como eu já disse no começo do vídeo É, dá like, se inscreva se não é inscrito Ative o sininho de notificação É, divulgue os vídeos O vídeo para os seus amigos E...